Governador Valadares, o Hemocentro Regional também faz um apelo aos doadores para irem à unidade da Fundação Hemominas na cidade para realizarem doação de sangue. Prevenir é melhor que remediar, principalmente com a chegada dos períodos de recessos prolongados, como é esse caso aí do Carnaval. A reportagem está aqui, pode balançar. A decoração de Carnaval é um artifício usado pela equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares, que tem que sambar para conseguir equilibrar o estoque no banco de sangue. Nos períodos de recessos prolongados, como o de Carnaval, as doações baixam e com isso a necessidade de reposição sanguínea aumenta. Nós entendemos que nesse período acontecem muitos acidentes e a gente precisa sensibilizar a população da importância de vir doar sangue. Hoje a gente tem uma meta diária que a gente precisa atender em torno de 73 candidatos dia, e aí a gente estaria produzindo 60 bolsas. Só o Hemocentro de Governador Valadares. De acordo com Erilaine, quatro pessoas podem ser beneficiadas com apenas uma doação. Uma doação pode salvar até quatro vidas, então é importante também a gente frisar que o doador masculino, homem, ele pode doar quatro vezes no período de 12 meses, são quatro vezes por ano. Então se ele vier pelo menos duas vezes no ano, já vai ajudar muito. E a mulher, ela pode doar em torno de três vezes, de 90 em 90 dias, no período de 12 meses. Então a gente pede também para as mulheres para comparecer mais, porque vai ajudar muita gente. Sentar nesta cadeira não é fácil, mas uma demonstração de coragem e amor por até quem a gente não conhece. Este Hemocentro em Governador Valadares abastece cerca de 50 hospitais em todo o leste de Minas. Eu tive uma amiga em comum que ela entrou em contato comigo, necessitando de doador para o filhinho dela, e eu já tinha uma vontade de fazer a doação de sangue, então aí eu tomei a coragem agora para doar o sangue justamente para uma pessoa que precisa. E você achou tranquila a doação? Sim, foi bem tranquila, foi uma coisa rápida, nem senti dor. E a gente fica nervoso pensando que se a gente pode ou não doar. Eu estava nervosa se eu pudesse ou não doar, porque às vezes se você é anêmico, algo do tipo, você não pode. Então quando eu falo que eu podia doar, eu falei assim, agora a gente vai. E aqui foi bem tranquilo, foi rapidinho, não doeu nada. O nervoso ainda até passou. O quadro de estoque de bolsas de sangue, que fica na recepção da Fundação Emominas, em Governador Valadares, é usado para o controle. Os índices oscilam diariamente. Na manhã desta quarta-feira, o estoque do tipo O positivo estava marcando situação crítica. Aqui nós temos o nosso quadro de estoque, que é para alimentar três dias. Esses mais de 50 hospitais das regiões do Vado do Aço, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce e o doce. E aqui nós temos os nossos tipos sanguíneos. O O positivo a gente precisa ter na casa em torno de 60 bolsas. Hoje nós amanhecemos por 30. É muito importante também a gente frisar a questão do O positivo e O negativo. São os dois tipos sanguíneos que estão em situação crítica. A gente precisa de doadores desses tipos sanguíneos. Lembrando que os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos. O Hemocentro vai funcionar em horário especial no Carnaval. No sábado, dia 10 de fevereiro, o funcionamento será das 7 e 10 da manhã até às 11 horas. As atividades voltam na quarta-feira de cinzas em horário normal, ou seja, das 7 e 10 da manhã até às 4 da tarde. Para doar, basta fazer o agendamento no site www.emominas.mg.gov.br ou no aplicativo MGAPP ou pelo telefone 155. Nós vamos estar funcionando no sábado, a partir de 7 e 10 até às 11 horas da manhã. Vamos funcionar também na quarta-feira, o dia todo, na quinta e na sexta. E aí a gente convida toda a população daqui de Governador Valadares e região para vir realizar a doação de sangue. Como eu disse, é muito importante. E a gente preparou o Hemocentro, nós ornamentamos, vamos distribuir brindes. Preparamos tudo com muito carinho, com muito amor para receber o doador de sangue. É como disse aí o Lucas na reportagem, como o feriado é carnaval, os adereços de carnaval. Quando é Semana dos Namorados, que ele está de coraçãozinho. Aí o Hemocentro vai se diversificando, os funcionários aí, para fazer esse chamado de forma atrativa. Mas é um assunto muito sério, né? A doação de sangue é importantíssima, né? Nós estamos juntos aí. TV Leste está firme nessa campanha. Tanto com a turma de Teoflotone, quanto com a turma aqui de Valadares, né? Contem conosco sempre, sempre mesmo. Tanto com a turma de Teoflotone, quanto com a turma aqui de Valadares, né?